Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai mostrar aqui as novidades, saiu tá, evento aqui do Leprechal, calendário Eu roletei, mano, roletei aqui um pouquinho mano E eu já completei, tá gratuito, tá galera, vou mostrar aqui para vocês como é que faz Era pra eu ter até colado pasta aqui que eu tava fazendo os testes aqui E eu meio que esqueci de colar pasta, tá, que eu ia mostrar desde o início aqui eu ganhei na premiação Mas mano, roletei aqui, eu acho que foi um minutinho e já ganhei, tá E hoje eu vou trazer para vocês aí o bug das tampinhas, atualizado, beleza E uma forma aí, como que eu posso dizer, avançada, beleza Eu vou postar de 50, tá, para diminuir as chances de erro Beleza, isso aqui é mais para quem tem bastante tampinhas aí Quando você juntar, vai fazendo aquele esquema de 10 em 10, juntando tampinhas Quando você tiver bastante, só faça assim a posta de 50, tá Pois as chances de dar erro aí, quem já sabe quem faz o bug das tampinhas, tá ligado, né É, vai ver como é que faz Então vamos lá, tá galera, vamos roletar aqui de 20 e tal, ó 1, 2, 3, 4, beleza 4 veio, vou marcar aqui o número 4, certo 5, 5 veio também, vou marcar o número 5, certo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, opa, 14 veio, vamos colocar aqui 14, 15, 16, 17, 18 Vamos marcar isso para não dar erro 18, 19 e 20 Beleza, então finalizamos no 20, agora vou colar pasta, tá galera Se você não sabe como colar pasta, tem o link aí na descrição do vídeo ensinando perfeitamente Como faz até nos androids atualizados, tá bom Então vou colar pasta e já volto com vocês Beleza, galera, então já colei pasta aqui rapidamente E agora a gente vai fazer aqui, apostando no máximo onde a gente fez as marcações, né Então vamos lá, 1 2 3 E agora vamos apostar 50 no 4, né Vai vir a premiação E olha ali, a gente ganhou 85 trevos, tá No 5 também vem premiação Certo, olha lá, ganhamos 20 trevos aí, certo 5, 6 Certo, 7 8 9 10 11 12 12 O 13 E o 14 vai vir premiação Vamos apostar aqui no 14, 50 E conseguimos aí 55 trevos 50, agora no 18, né É, 15 16 17 E no 18 A gente vai fazer aí Aí vem as latinhas 20 trevos 18 19 E 20 Tá, galera Então aí como que faz pra gente fazer o bug das tampinhas atualizado E também como é que faz pra gente poder tá evoluindo aqui no calendário e dentro do Leprechao Mano, ficou faltando bem pouco, ó Vamos relatar umas tampinhas aqui pra ver se a gente pega tudo isso aqui Eu deixo no automático Só pegar pontuação E galera, eu vou gravar um vídeo atualizado só mostrando o bug das tampinhas Fazendo com mais, tá? Eu fiz de 20 aqui, mas você pode fazer 30 marcações 40 marcações, entendeu? Pode tá fazendo aí a vontade, a quantidade de marcações que você quiser Certo? E eu vou trazer uma estratégia boa aí Pra quando você fizer esse procedimento não dar nenhum erro, tá bom? Então aguarde aí que em breve eu tô atualizando o bug aqui das tampinhas Vamos, vamos, vamos ver aqui se a gente já consegue Vou deixar a roletana aqui até a gente pegar uma pontuação Nossa, hein, mano? Dá vontade de ser de colar a pasta ali, viu? Três garrafinhas de energético, cara Deixa eu ver como que tá a pontuação aqui Se falta muita coisa pra gente pegar tudo, né? Já tem evento do Leprechao 410 Então vou deixar a roletana aqui até pegar essa pontuação E já volto com vocês, tá? Prontinho, galera Mano, acho que não foi nem questão de um minuto, mano Eu peguei até um jackpot com a VSS E já era Aí, ó Evento gratuito, tá, galera? Evento gratuito E aqui tem as nossas recompensas, né? Eu já conquistei todos aqui Então vou guardar essas negócios aqui pra próxima Pra as próximas missões Eu já ganhei uma VSS aqui Beleza? Então tá aí Se ficou alguma dúvida, deixa aí na descrição Cara, aproveita, tá? Pois, mano, primeiro evento assim que eu vejo Que eles dão lançar granadas praticamente de graça, né? Tudo tá de graça Eu até comentei que eu pensei que isso aqui Ele tinha bugado, cara Que esse evento não era pra ser assim tão fácil Mas fazer o quê, né? Acredito que seja assim mesmo Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí